Música Ih, ela não tá nem aqui mais, ó Pida, ela não tá nem atendendo, eu acho que ela deve estar trocando de roupa ainda e tipo, deixou o celular no balcão Será? Ela falou assim que já... Onde que é a festa? Sei lá, é numa casa de esquina que tem a vista bonita Aí você botou o cara na favela, hein? Nas mansões, é alguma casa de vocês O PT está com outro cara na favela? É, tipo, em cima tem um lugar muito grande A gente vai colar aí, a gente vai colar aí Em cima tem um lugar muito grande É uma casa de esquina